Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Blubo S1 versus o Maze Alpha, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Blubo S1 e do lado direito temos o Maze Alpha, ambos rodando o Android 7.0. A tela do Blubo S1 possui 5.5 polegadas e a do Maze Alpha possui 6.0, ambas com a resolução de 1080p usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4. Só muda o DPI, o Blubo S1 tem um DPI de 401 e o Maze Alpha um de 367 e também a cobertura de tela, que no caso do Blubo S1 é 75.77% e no caso do Maze Alpha é de 75.52%. Ambos usam o mesmo processador, que no caso é o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz para tarefas mais pesadas e 4 de 1.6 para tarefas mais leves e deixar o celular stand-by. A GPU é a Mali T880. A câmera traseira do Blubo S1 é fabricada pela Sony e possui 3 megapixels com interpolação para 16 megapixels, enquanto auxiliar possui 3 megapixels. A frontal, fabricada pela própria Blubo, possui 5 megapixels com interpolação para 8. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Enquanto no caso do Maze Alpha, a traseira é fabricada pela Samsung e possui 13 megapixels com auxiliar de 5. E a frontal, pela própria Maze, com 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p a 60 fps. Ambos possuem 4 GB de RAM na frequência de 1600 MHz do tipo do DR4, numa memória interna de 64 GB expansível até 256. Falando em expansão de memória, você vai ter que fazer uma escolha em ambos os aparelhos, pois os dois usam um sistema de baia híbrida. O que seria isso? Você vai ter que escolher entre usar dois chips ou usar um cartão para expandir a memória, já que ele só possui dois slots, ou seja, dois chips ou um chip e um cartão SD. O Blubo S1 possui Bluetooth 4.0, o Maze Alpha 4.1. O Blubo S1 possui Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS, AGPS e GLONASS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Enquanto o Maze Alpha possui Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui o GPS, AGPS, BIDU e GLONASS, 4G e a Type-C para carga e transferência de dados. No caso dos sensores, o Blubo S1 possui o biométrico de proximidade, giroscópio, acerômetro, sensor de luz. E o Maze Alpha, o biométrico de proximidade, giroscópio, acerômetro, bússola e o sensor de luz. A bateria do Blubo S1 possui 3.500 mAh fabricada pela própria Blubo. A entrada de energia é 5V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Enquanto o Maze Alpha possui uma capacidade de bateria de 4.000 mAh fabricada pela própria Maze. Com a entrada de energia de 9V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Na questão de design, o Blubo S1 possui botões virtuais, o corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e um peso de 175g. No caso do Maze Alpha, possui botões virtuais, o corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo do dispositivo, disponível na cor preto e um peso de 225g. Chegamos ao valor e a nota de custo-benefício de cada celular. Começando pelo Blubo S1, ele está saindo pelo preço de R$ 550,00 nos links aqui da descrição. E qual é a nota de custo-benefício dele? Bem, essa nota é calculada pela nota do Nuzutu dividida pelo valor do celular. Então, o Blubo conseguiu uma nota de R$ 145,28. Enquanto o Maze Alpha está sendo encontrado por R$ 650,00 nos links aqui da descrição. E conseguiu a nota de custo-benefício de R$ 123,7. Chegamos aos prós e contras de cada um. E como vocês viram ao decorrer do comparativo, os celulares são muito parecidos. Então, não dá para tirar uma conclusão concreta. Apenas dá para se apegar em detalhes de cada um. Mas vamos lá. Primeiramente, o Blubo S1 ganhou no custo-benefício, então isso é um pró dele. O contra dele ficou na bateria, que tem uma capacidade um pouco inferior, sim, é um pouco, mas ainda inferior à do Maze Alpha. Outro contra dele é que ele não possui a entrada P2, tanto que na caixa dele vem um adaptador Type-C para P2, para você poder usar um fone de ouvido P2 e não ter como comprar um Type-C no caso. E o neutro dele ficou na 5.5 polegadas de tela. O Maze Alpha ficou com um pró na bateria, que é um pouco superior à do Blubo S1. Wi-Fi 5 GHz, para quem gosta de se apegar a esse detalhe. O fato dele ter a entrada P2 também ficou como um pró. O contra dele ficou no custo-benefício, que está ligeiramente abaixo do Blubo S1, mas para quem quer uma entrada P2, às vezes não se importa em pagar R$100 mais caro. E o neutro dele ficou em 6 polegadas de tela. Mas então, qual usuário você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dos dois está aqui na descrição para você dar uma olhada. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do comparativo do Blubo S1 vs o Maze Alpha, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.